Agora sim, agora essa porra tá gravando. Para, para. Sabral? E aí? Fala oi para o rapaziada aqui, o macho do Anderson. Olha aqui, Anderson, isso aqui, faz porra nenhuma. Aqui, Taquinho. Taquinho, você é um gatinho. Eu adoro você. Aqui, Anderson, isso aqui, tá parecendo esses mendigão aí. E aí? Beleza? Oi? Já é, então senta aí, então. Toma água quente aí. Tá fazendo café, tá bom? Fazer um café, obrigado. Ó, você vai catar aqueles negócios lá atrás, lá vai. Vai catar aquela sujeira lá, ó. Você vai esperando há cinco horas pra me te mostrar. Tô me pegando aqui. 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 Tô me pegando aqui.